Como é bom, como é bom meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, ter a certeza e viver da certeza de que Deus nos toma em seus braços, nas horas mais difíceis da nossa vida. Acredite nisso meu irmão, acredite nisso minha irmã, não duvide nunca do amor de Deus por você. Os caminhos de nosso Senhor, só quem ama percorreu, só quem sonha conheceu. São caminhos cheios de amor, que nem sempre o sonhador é capaz de entender. As pecadas de Jesus Jesus respondeu Os passos são só meus, jamais te abandonei, é que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei. As pecadas de Jesus E olhando o céu viu sua vida, tanta estrada percorrida, sempre em busca de uma luz. E olhando as marcas na areia, viu ao lado de seus passos, as pegadas de Jesus. Jesus E aí ele falou Não te entendo meu Senhor E olhando o chão, nos caminhos mais difíceis, eu não vejo tuas marcas, porque me deixaste só. Jesus 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 respondeu Os passos são só meus, jamais te abandonei, é que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei. E aí ele falou E aí ele falou Falou o que? Não te entendo meu Senhor E olhando o chão, nos caminhos mais difíceis, eu não vejo as tuas marcas, porque me deixaste só. Jesus respondeu Respondeu o que? Os passos são só meus, jamais te abandonei, é que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei. E aí Trê Tá Líduo Outro Então Líduo E aí